Como é possível que drones tenham conseguido chegar até Moscou, que era considerada uma das cidades mais bem protegidas do mundo contra ameaças aéreas? Vejamos algumas possíveis respostas para esta questão. Moscou sofreu um ataque de drones que pode ser considerado o maior ataque à capital russa desde a Segunda Guerra Mundial. E se para alguns parece altamente improvável que estes drones tenham vindo da Ucrânia, especialistas já estão apontando que isso não é só possível, como também poderia vir a se repetir, considerando os problemas que os militares russos enfrentam na alocação do equipamento anti-aéreo disponível. Além disso, embora muitos afirmem categoricamente que a Ucrânia não contaria com drones com tal capacidade, aqueles que acompanham o canal há algum tempo já conhecem desenvolvimentos ucranianos como o drone de longo alcance UJ-22 Airborne e sabem que esta não é a primeira vez que este se aventura perto de Moscou. No entanto, a questão que permanece é como estes drones conseguiram chegar até Moscou, já que são lentos e não parecem ter nada de especial. Mas ao observarmos os destroços, vemos que a estrutura dos drones é essencialmente feita de fibra, ou seja, um material não metálico, de modo que sua assinatura de radar muito provavelmente é bastante reduzida. E a julgar pela altitude em que os drones foram filmados, estes também não voaram a uma grande altura do chão. Neste ponto, é importante entendermos que sistemas de longo alcance como o S-400 não são capazes de detectar ameaças pequenas a longas distâncias e que além disso, voam próximas do solo. Outro ponto que devemos levar em consideração é a alocação dos sistemas antiaéreos, já que conforme já falamos em outra ocasião, estes estão em sua maioria cobrindo as forças russas na Ucrânia, não sendo nenhuma novidade que existem enormes lacunas nas defesas aéreas russas por este motivo. Além disso, muitos apontaram que os drones foram interceptados apenas na área da capital russa, mas como informamos aqui no canal há alguns meses, os militares russos espalharam vários complexos Pantsir S-1 pela região de Moscou, S-300 e S-400, para cobrir seu espaço aéreo. E para algumas autoridades russas, como o deputado-chefe do Comitê de Defesa da Duma Estatal Russa, Andrei Kartapolov, o país é muito grande para ser defendido totalmente. Temos um país muito grande e sempre haverá uma brecha onde um drone pode voar contornando as áreas de defesa aérea, disse ele. Já para Anton Gerashenko, assessor do Ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, O ataque de drones a Moscou mostrou que as defesas aéreas da Rússia estão desatualizadas. O ataque de drones a Moscou, bem como o fato de drones terem conseguido alcançá-la, é uma falha da defesa aérea russa, tweetou ele na terça-feira. A defesa aérea russa mostrou claramente que esses drones não são um alvo fácil para ela, pois esses sistemas não foram criados para detectar e destruir alvos desse tipo. Gerashenko escreveu ainda, Putin e seu povo foram incapazes de proteger até mesmo suas próprias residências e símbolos de poder. Eles sabem disso e sabem que o povo russo sabe disso. Mas independentemente dos motivos que levaram os drones a conseguirem chegar em Moscou, declarações de autoridades ucranianas dão a entender que este não será o único episódio. Desse modo, alguns analistas apontam que um dos objetivos dos militares ucranianos seria que os russos alocassem mais de suas defesas aéreas para a capital, as retirando da frente, já que até mesmo a residência do presidente russo Vladimir Putin estaria sob ameaça. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri